Nova SRV 350, a moto que a Shinerai tem em parceria com a QJ Motors, está em homologação no Brasil. Mas e aí, vai atrapalhar as novas custom que já estão por aí? É, americano, tem uma reportagem aqui interessante da revista Notícia sobre Automóvel, que fala que a nova Shinerai SRV, que não é Shinerai, é uma moto QJ Motors, em parceria com a Shinerai, 350 cilindradas, motorização em V, está em homologação aqui no Brasil. Então ela fala que a Shinerai SRV 350, nova custom de média cilindrada, chega ao Brasil para desafiar as Ontis S350. Mas a grande realidade é que não é só isso não, essa moto vindo para o Brasil, ou esse ano, ou no início do ano que vem, atrapalha as novas motos que já estão por aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre essa motoca, vamos falar sobre as outras motos que estão por aqui, vamos fazer um comparativo para a gente entender o que essas motos nos entregam, que vai certamente nos ajudar nas nossas tomadas de decisão para escolher a motocicleta que melhor atende aí cada um, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, eu quero pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsionem esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também, porque eu ajudo o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância. Se você quiser e se você puder, participa do sorteio da minha moto, da Mocinha Varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide Verde Militar, ano 2015, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui pelo Brasil, então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou simplesmente você pode entrar no link que está na descrição desse vídeo, também fixado no primeiro comentário, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, o mercado mudou, isso não é novidade para ninguém, nós temos pelo menos três motos, das quais duas delas já estão aqui no Brasil, inclusive uma começa a venda oficial a partir do dia 8 de maio, que é a Super Meteor 650, moto que está ainda em fase de pré-venda, tem um lote de 650 motos que está esgotado já, e a partir do dia 8 oficialmente essas motos estarão nos concessionários, pelo menos foi notícia aqui também no canal Motu, colocado na data de hoje mesmo, no dia 3 de 5 de 2024, pelo meu amigo Rafael Mioto, nós temos também a Zontes S350, moto que foi lançada oficialmente pelas Zontes, está no site da marca, tem preço de vendas pré-estabelecido já, com frete, obviamente, mais o frete, preço sugerido, vamos colocar assim, nós temos a Kawasaki Eliminator Moto que deve chegar muito em breve, nós trouxemos a informação aqui no canal ontem, e nós temos também como uma quarta moto custom, que não está na mesma cilindrada das anteriores, mas é uma moto interessante porque dessas três, ela é a única que traz uma motorização com motor em V, com esse aspecto de custom clássica, uma moto que vem com motorização de 343 cilindradas da QJ Motors, nesse motor V-Twin, lindo, maravilhoso, entregando aí 3.1 kg-força de torque a 5.000 rpm, e uma cavalaria de 32 cavalos entregues a 8.500 rpm, uma moto relativamente leve, o peso fica na casa dos 182 kg, e a relação peso-potência está na casa dos 5.68 kg por cavalo, o que significa isso? Para cada um dos 31 cavalos, cada cavalo tem que puxar nessa moto 5.68 kg, vamos fazer um comparativo com as outras motos, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades de preço dessa motoca, que vem também equipada com tanque de 16 litros, e uma altura de assento que é a menor de todas essas aí que estão no mercado, que fica na casa dos 72 cm. Mas, será que realmente essa moto vai incomodar no mercado nacional? Bom, vamos lá, já respondendo essa pergunta aí, depende do preço da moto, né? Nós sabemos aí, eu estou em contato direto com a Shinerai também, falando diretamente com a gestão da Shinerai, tem uma tratativa muito grande para que essa moto tenha um preço competitivo no mercado nacional. Agora, uma questão maior da história toda é que, como essas motos chinesas, principalmente essas motos da QJ Motors, mas também da Benda, que são marcas renomadas chinesas, têm colocado muita tecnologia e produtos de boa qualidade, essas motos vêm com um preço naturalmente maior, né? Preços que são competitivos no mercado europeu, mas que muitas vezes podem não ser competitivos aqui no mercado brasileiro, né? Fazendo um comparativo dessa moto com as demais que nós temos hoje no mercado, né? Pensando aí nas Ontis S350, na Super Meteor 650, também na Eliminator 450, que deve chegar aí nos próximos dias, pelo menos é o que foi indicado aí pela própria Kawasaki em conversas internas aí que eu tive com pessoas que são lá de dentro, né? Nós temos aí também uma faixa de especificações técnicas, né? As Ontis S350 é uma moto monocilíndrica, né? Que traz aí um motor com 348 centímetros cúbicos, entregando aí 41 cavalos de potência, né? Uma cavalaria extremamente interessante para uma moto 350, né? Ela competiria direto com a SRV 350 e por conta disso é necessário que a SRV 350 tenha um preço ajustável aí ao mercado, né? Até porque se ela tiver o preço muito alto, ela já esbarra na Super Meteor 650 e a Eliminator, e aí fica meio complicado, né? Principalmente as pessoas que querem trabalhar com uma faixa de preços menor, mas o fato é que as Ontis ela pesa 190 quilos e tem uma relação peso-potência de 4,63 kg por cavalo, ou seja, ela é uma moto que ela será mais ágil do que a SRV 350, né? Que chega aí a 5,68 kg por cavalo, né? Quanto menor essa relação, ou seja, quanto menos peso a moto tem que puxar por cavalo, significa que ela vai andar mais. Essa é a matemática direta aí dessa relação peso-potência. Os Ontis S350 estão com o preço com o martelo batido aí na casa dos R$ 32.600,00. Preço sugerido, vai variar de concessionária para concessionária. Uma moto que traz um tanque de 16 litros também, né? Fica igual aí a SRV 350 e que a altura de assento é de 75 cm, né? Então é uma moto um pouquinho mais alta do que a SRV 350. As duas outras motos, Super Meteor 650 e Eliminator, são motos com uma cilindrada maior, né? Ambas aí acima das 400 cilindradas, né? Super Meteor com 650 cilindradas, trazendo um motor que nós já conhecemos, que é um motor bicilíndrico da família Twin da Royenfield, um motor extremamente tecnológico, respeitado e um motor bom, né? Que equipa já conhecida também, Interceptor 650 e Continental GT e também a famigerada Shotgun 650, que não chegou aqui no Brasil ainda, mas está em vias de fato. Esperamos que chegue ainda nesse ano de 2024. Esse motor, ele entrega aí 47 cavalos de potência, 7.250 RPM, né? É uma potência um pouquinho maior do que as Ontis S350, mas como a moto tem um peso mais elevado, na casa dos 241 kg, a relação peso-potência dela fica até um tanto quanto alta. Fica em 5.12 kg força, aliás, 5.12 kg por cavalo. Então, cada cavalo tem que arrastar aí 5.12 kg, então ela fica até um pouco menos ágil do que as Ontis S350. 33,990, né? Um preço que fica aí próximo ao preço das Ontis S350. Esse preço vai variar de acordo com o modelo, pode custar até um pouco menos. O tanque fica na casa dos 15.7 litros e a altura de assento um pouquinho menor de 74 cm. Em contraposição, a Eliminator 400 é a mais ágil aí da categoria, né? Ela fica aí com 52 cavalos de potência, para uma moto que traz uma motorização de 451 cm³, um torque de 4.3 kg força entregues a 6.000 RPM, uma moto leve, tá? São só 177 kg, então é para ser uma moto leve, versátil, de uso urbano, mas também se desenvolve muito bem na estrada, por conta até dessa potência que ela entrega, né? Na relação peso-potência, são apenas 3.4 kg por cavalo, né? Então, será uma moto extremamente ágil, né? Tendo o mesmo motor da Ninja 400, é um motor que foi modificado para chegar aí aos 451 cilindrados. O tanque é um pouquinho pequeno, são 12.7 litros, né? E a altura de assento de 73.5 cm, né? E aí, americano, o que nós podemos entender dessa história toda? A grande questão aqui é que nós temos agora, né? A partir de agora, uma grande diversidade no mercado, né? Dessas quatro motos que nós falamos aqui, duas já estão disponíveis. A Eliminator está chegando muito em breve, provavelmente, né? Nos próximos dias, aí, será anunciado pelos concessionários, né? Eu fiquei sabendo que já tem concessionário até mesmo realizando pré-venda dessa moto. Parece que tem um concessionário do Nordeste que já está realizando a pré-venda dessa motoca. Com relação à SRV, né? Nós não temos uma manifestação oficial da data ainda pela Shinerai, mas nós sabemos que existe toda uma prerrogativa, inclusive esse processo de homologação, inclusive essa tratativa para que ela tenha um bom preço aqui no Brasil. E tudo indica que nós estamos caminhando para um universo onde nós finalmente resgatamos uma condição de termos modelos de motos custom com opção, né? E você, o que você acha dessa história toda? Qual que é a sua moto dessas aí? Ou está esperando outras de cilindrada menor? Deixe seu comentário aí que é muito importante para nós. Vamos bater aquele papo. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Excelente final de semana para você, para a sua família. E uma semana que se inicia abençoada. E um grande abraço para você. Se beber, não pilote, tá? Se pilotar, não beba. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Bom dia, meus queridos motociclistas. Agora chegou a nossa vez. Até agora era não atrapalhar, né? Até agora era deixar o pessoal trabalhar. Agora é a nossa vez. Estamos recebendo na V2, material de limpeza, roupa de cama e banho, lonas, calças e roupas adultos e crianças, fraldas, material de higiene e água mineral. Entrega na V2, nós daremos o direcionamento. Esse é um pedido diretamente da Defesa Civil e da Cruz Vermelha. Então, agora é a nossa vez. Vamos lá, turma. Vamos ajudar. A gente tem que ser rápido e temos que ser organizados. A V2 está recebendo todo esse material para dar a destinação correta. Contamos com vocês. Contamos com vocês.